Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laércio e nesta aula nós vamos conversar sobre os tipos de predicado. Na aula passada eu falei sobre os tipos de sujeito. Sujeito simples, composto, indeterminado, oração, sujeito, sujeito oracional e sujeito paciente. Agora nós vamos conversar sobre os três tipos de predicado. Verbal, nominal e verbo nominal. É bem tranquilo, é só ter atenção. Então vamos lá. Olha só, o primeiro predicado verbal é quando o núcleo do predicado for um verbo. Olha só, a casa de Lola sofreu reforma geral. O sujeito é o quê? A casa de Lola vai ser o nosso sujeito, certo? Sofreu reforma geral vai ser o nosso predicado. A palavrinha aqui, sofreu, ela vai ser o núcleo do predicado, a palavra de maior significância. Neste sentido, se o núcleo do predicado é um verbo, eu vou ter o quê? Um predicado verbal. Olha só o segundo exemplo. Os dois alunos puderam sair mais cedo. Sujeito vai ser o quê? Os dois alunos. Sujeito. Puderam sair mais cedo, vai ser o nosso predicado. E o núcleo do predicado? Olha só, nessa estrutura nós temos dois verbos. Puderam sair, que tem sentido de um. A gente chama de expressão verbal. Então, aqui nessa expressão verbal, ela vai ser o núcleo do sujeito. Se o núcleo do sujeito é formado por verbos, nós temos o quê? Predicado verbal. Tranquilo? Vamos para o nominal agora. Olha só, o predicado nominal é quando o núcleo do predicado for o quê? Um nome. Olha só, Lola é Linda. A gente tem Lola aqui, o sujeito. O E é nosso verbo de ligação. E Linda vai ser o nosso predicado. Nessa estrutura aqui, né? O Linda vai ser o quê? O núcleo do predicado. E Linda é verbo? Não. Linda é o quê? Um nome. Portanto, predicado nominal. O núcleo do predicado é um nome. Tranquilo? Lembrando que É é um verbo de ligação. E o predicado nominal, ele traz o verbo de ligação. Verbo de ligação são aqueles o quê? Que não exprimem ação. Por exemplo, correr, pular, escrever, são os verbos que exprimem ação, não são? Então, eles não são o verbo de ligação. Verbo de ligação são aqueles que ligam o sujeito e o predicado, que tem apenas um estado. Olha só. Lola é Linda. Neste caso aqui, o Ezinho é um verbo de ligação. O Linda vai ser o núcleo do predicado, que é o nome, por isso, predicado nominal. Outro exemplo de predicado nominal. Nós estamos com sono. Quem está com sono? Nós. Aqui vai ser o sujeito. Estamos com sono aqui vai ser a estrutura com o predicado. Olha só. O núcleo aqui vai ser o quê? Com sono. Estamos é o quê? É um verbo de ligação. Então, o núcleo do predicado vai ser com sono. Aqui são duas palavrinhas. A gente tem o quê? Uma expressão nominal. A preposição com, com o substantivo sono. Aqui uma expressão nominal. Se o núcleo do predicado é uma expressão nominal, por isso, nós temos o quê? Um predicado nominal. É muita lógica, né? Língua portuguesa. Então, vamos para o último. Verbo nominal. Predicado, verbo nominal. É a junção dos dois. É quando no núcleo do predicado tiver um verbo e um nome. Olha só. As crianças chegaram cansadas. Quem chegaram cansadas, as crianças, vai ser o sujeito da nossa sentença. Chegaram cansadas aqui vai ser o nosso predicado. Perceba que eu tenho o verbo chegaram aqui no predicado e também cansada no predicado. Chegaram um verbo e cansados vai ser um nome. Nessa estrutura eu tenho um verbo e um nome no núcleo do predicado. Por isso que eu tenho um predicado verbo nominal. Olha só. Cansadas vai ser o quê? Uma atribuição, um predicativo do sujeito. Tranquilo? Por isso que ele faz parte do núcleo do predicado. Então, as crianças chegaram cansadas. Essa estrutura aqui, predicado, verbo nominal. E por último, olha só o último exemplo. Dário nasceu rico. Quem nasceu rico? Dário vai ser o sujeito. Aqui, nosso predicado. Nasceu é um verbo e rico é o nome. É a condição de dar o predicativo do sujeito. Nessa estrutura, então, a gente tem um nome, um verbo e um nome compondo o quê? O núcleo do predicado. Se o núcleo do predicado tem um verbo e tem um nome, então, predicado, verbo nominal. É fácil? Vamos recapitular? Olha só. Predicado verbal. Quando o núcleo do predicado for um verbo. No caso, sofreu e puderam sair. Um verbo ou uma expressão verbal. Predicado nominal. Quando o núcleo do predicado for um nome ou uma expressão verbal. E predicado, verbo ou nominal. Quando eu tiver na estrutura do núcleo do predicado um verbo e um nome. No caso, chegaram cansadas e nasceu rico. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal. Curta. E não esqueça de compartilhar. Tudo bem? Assista os próximos vídeos do canal. Eu estou lançando um vídeo quase todos os dias. Bons estudos. E até a próxima.